Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Não só hoje, mas para todos sempre. Eu estava para gravar esse vídeo para vocês, mas não tive tempo ainda, mas estou aproveitando aqui o meu intervalinho para poder gravar esse vídeo para vocês rapidamente, que vai abençoar e edificar a sua vida. Isaías 43, 13 vai dizer o seguinte, Antes que houvesse dia, eu sou, e agindo Deus quem impedirá? O início e o final do versículo de Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu quem impedirá? Agindo quem? O Senhor Deus. Meditando nessa passagem, o Senhor me faz lembrar de quando Moisés foi levantado por Deus, pelo Senhor, para libertar o povo do Egito, das mãos de Faraó. Então Moisés coloca para Deus a seguinte indagação, Quando eu chegar lá no Egito e Faraó perguntar no nome de qual Deus que eu estou indo, qual nome eu direi? O que eu direi? E o Senhor vira para Moisés e fala que Moisés era para dizer para Faraó, Então, casando esses dois versículos, antes que houvesse dia, eu sou, e eu sou o que sou, fica parecendo que está meio vago, né? Mas aí é que a gente vai pegar os sinônimos que são usados para representar o nome do nosso Senhor. E assim por diante, os vários sinônimos que nós temos aí na Bíblia, e até o povo hebreu naquele tempo usava para poder trazer a diferença do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, para os demais deuses daquela época. E o que eu quero deixar com isso? O eu sou tem tudo aquilo que você e que eu preciso para a minha vida, e você para a sua. Porque o eu sou, como eu acabei de mencionar, ele é tudo. Porque o eu sou o que sou, ou seja, ele é tudo. Ele é o Jeová Jiré, o Deus Provedor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Shalom, o Deus de Paz, o Emmanuel, o Deus Conosco. Então, me trazendo o entendimento disso, o Senhor está querendo nos dizer que ele é tudo o que nós precisamos. Se você precisa de provisão, ele é a tua provisão. Se você precisa de cura, ele é a tua cura. Se você precisa de salvação, ou salvação para a grande da tua família, ele é a tua salvação. Então, que você possa pegar esta palavra, simples e objetiva, e guardar ela no teu coração. Porque o eu sou é comigo e é com você. Tudo aquilo que nós precisamos está nele. Quando a palavra do Senhor nos diz, em Hebreus 11, 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperem, a certeza daquilo que não se vê. E quando pegamos em Hebreus 11, 6, Ora, sem fé é possível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Está relacionado a você já entrar diante da presença de Deus, entendendo que Ele tem tudo o que você precisa, mas a fé precisa andar junto. Aí sim, quando nós agimos com a nossa fé, entrando no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, nós alcançamos tudo do eu sou para nossas vidas. Porque Deus tem tudo o que nós precisamos, porque Ele é completo em si mesmo. Ele tem a paz, Ele tem o amor, Ele tem a prosperidade, Ele tem a cura, Ele tem a vida, a longa imunidade, a paciência, a mansidão, a temperança. Todos os frutos que nós encontramos em Gálatas 5, provém do Espírito Santo de Deus, que vem do próprio Deus. Então, se você está precisando de alguma coisa para a sua vida, de algum milagre, lembre, o eu sou está à sua disposição para você receber aquilo que você precisa. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e tenha galardão, ou seja, bênçãos, para aqueles que o procuram. Amém? Essa foi uma mensagem simples, mas lembrando, toda mensagem simples e feita com fé, usando a palavra de Deus como ela é, o milagre vai acontecer. Porque o Evangelho é puro e simples, mas Ele é poderoso para aqueles que creem. Por isso a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. E para finalizar, Lucas 1,37, para demonstrar que o eu sou pode todas as coisas, diz em Lucas 1,37, que para Deus não há nada impossível. Então, o que você está precisando, busque no eu sou, o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Amém? Um forte abraço do canal Na Casa do Pai, fiquem com Deus, continue compartilhando, deixando o seu like, deixando a sua mensagem de apoio. E obrigado pelos novos inscritos, e que Deus continue abençoando. O canal é simples, como eu sempre tenho deixado aqui a minha mensagem, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa para mudar a vida daqueles que creem. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí